E aí irmão? Acordei seis horas né mano? Suave? Suave, tá bom? E aí, tá bem? E aí? Suave? Deu pra dormir melhor essa noite? Mano, primeiro eu falei pra cara, primeira noite É, mas tirou todo aquele peso, aquela ansiedade né mano? Pronto pra treinar? Vambora! Só esperar, acho que o Gustavo vai se trocar ali, aí a gente vai. Fechou. E aí galera do Integral TV, tamo junto aqui mais uma vez, domingão, vamos lá treinar já Agora são o que? Oito horas da manhã, acordei seis e meia, comi, já liguei pra todo mundo aqui Acordei todos os caras, vamos lá fazer o último treino aqui em Nova York Que amanhã a gente viaja pra Los Angeles né? Então, nada melhor aqui no Ebra, pra começar o dia e fazer um treinão Bora! Vamos treinar cedinho, porque depois a gente vai dar uma volta no Outlet Pra conhecer um pouco de Nova York também né mano? Só fiquei da casa pra academia, pro mercado, casa Então a gente vai lá, vamos aproveitar aí esse último dia aqui em Nova York Vocês vão acompanhar, vamos levar pra vocês aí, conhecer lá também o que a gente vai conhecer hoje Bora! E aí, vocês estão preparados pro treino? Opa! Bora! Tomei pra treino faz meia hora, tô louco aqui já E aí Gustavo? Gustavo acabou de cojar também, já tava aqui ó, pra ser bom Isso aí garoto, vai! Não galera, eu não zoei ele uma vez ainda na viagem, respeitei né? Agora ele já competiu a primeira vez, espera o resto da viagem Pode esperar! Eu comi tanto cucu que eu tava estragado mano Aí eu falei pra ele que eu ia entrar no quarto dele quando ele estivesse dormindo, peidar E fechar a porta, aí eu fui lá chamar ele, hoje tava trancado a porta Ele me matava cara, isso aí Aí ó, o Ulisses falou que queria treinar, mas vai tomar um Ebra Mas quando o maluco tá seco assim, ele pode inchar aqui Não dá nada, até ajuda mano Normalmente assim, nessas partes tá mais cheio Mas se ele virar o boot, ele tá com água, com certeza É, segura mais água, mas aqui tá Esse aqui ó, uma flexionagem Olha aí! Caralho, velho! Feather? Olha aí que é isso Olha isso, mano O mundo tá foda, velho Nossa Tá sinistro O mundo tá aqui, pá É, nós temos casaco, nós temos todo tipo de coisa aqui em casa Mas mulher, né, preferiu usar toalha pra tomar chuva Não vai tomar banho não Eu tô ficando doente, é sério Muita emoção, muita adrenalina E a gente vai te seguir, tá? É nóis Olha a Graciano Barbosa Vem na wellness Bumbum na nuca, Graciano O wellness se prepare Ah é, vai subir na wellness agora Cuidado de salto alto, preciso começar a treinar já Entendeu? Vai te travo Quando você trava ele aqui Você força a levar a sua dorsal É onde alonga Será que pegava ele desde aqui embaixo? Claro O que é isso? Vai me preparar aí, pai? Tá bem de bunda, né, tá? A cara é que isso é ruim Chega aterrorizando A cara é que a gente tá com o vento Quanto mais você tá com o vento Quanto mais você tá com o vento Mais você tá com o vento Prazer 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 E só um trabalho Vamos aqui ó Aqui ó É muito bom Estar com um monstro desse aprendendo Show de bola né É, tô ligado Vamos lá Vamos pra aí Vamos cara Bora 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 que falta uma semana pro próximo Vamos Uma semana pra chegar melhor Vai 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 Vamos Bora Vamos 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 Vielleicht Vamos Música Isso aqui vai fazer falta lá em Los Angeles Essa academia aqui tá aprovada? Caralho! Faz mais a hora, tipo o clima assim, porque a ideia é favorece demais Música 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 Estou aqui com os gols, não é bom! Abertura Abertura Obrigado, é um prazer Prazer hein velho, aproveita aí Bom rapaziada, acabou me chegar do treino aqui Como vocês viram Hoje a gente vai lá pro Outlet Então vou fazer aqui Umas marmitas Pra levar pra lá O Cris já me passou a dieta de hoje Cabo bem alto, então Felizão Já tem uma marmita pronta ali, que é a do pós treino Eu não mostrei a refeição Pré treino pra vocês, mas Foi um mingau de aveia E clara de ovo Normal Tudo normal, como de costume Só subir o carbo Talvez ele nem diminua essa semana É, porque você tá com uma qualidade Absurda Agora que nós mandamos um vídeo pra ele Do pós treino de hoje E eu acho que ele vai Liberar mais comida É, eu acho que ele vai mandar fazer mais uma refeição É, a gente obedece a eles né A gente gosta de comer A gente gosta de comer Obedece e aprende Porque sempre temos alguma coisa pra aprender E olha lá, o seu amigo Vitor Capital marcou nós Vitor Capital Vitor Capial Vitor Capial Ele é do interior Ele é do interior é Capial É do interior é Capial Marmitinho aqui tem 500 de arroz Tem um tijolo de arroz aqui Tijolo E 250 de salmão Tijolo Certo Muita Jovem Tijolo Vitor Rafa mesmo esse peido, a aqua esses dias está sem cheiro algum de peido, quando ele voltar o cheiro voltará. Olha a carinha de triste. É o coach Lopes, meu amigo meu de lá. Nossa, mano, os caras é foda. Só eu que peido nessa porra? Para, né? Essas barrigas que eu andei comendo também tá foda. Vamos pôr um queijinho aqui, né? Zero tudo? Zero tudo, velho. Zero, zero tudo. Inacreditável. Só tem um pouquinho de sódio. Olha lá a Hanikoli, mano. Hanikoli é muito coisa do queijinho, barbecue. Bom, pessoal, então aqui, 500 gramas de arroz, 250 gramas de salmão, pós treino. Só isso aí, Rafa? Só isso aqui. De arroz? Só um pouquinho. Quanto tempo você acha que dura? Cinco minutos. Talvez. Se eu conversar um pouco com a câmera, dura cinco minutos. Só um pouquinho de molho, pessoal. Não use isso. Até que é veneno. Faz mal pra garrafa. Faz mal pra caralho. Não, não aconselho não, mas eu como. Faz mal pra caralho. E, ô, Rafa. Tu não consegue focar no trampo, né? Tá ligado, Rafa. Assim, eu tinha tudo pra desistir, velho. Fala isso. A rotina da caralho. Pegado, mano, tá doido. Eu guardava cinco horas da manhã e ia dormir à noite. todo dia a gente pode fazer uma infelizão porque eu tava podendo fazer tá ligado e o resultado hoje eu vivo de cima tipo e ainda eu vivo disse conseguir ajudar minha família tipo o pai e a mãe não é mano isso aí é motivação total tá aqui ouvindo isso aí até como ele falou aí cara não é fácil não pode ser hoje tipo assim é que tipo bastante gente já me conhece sabe um pouco da história mas tem muita gente que só viu hoje vai mas já sabe só ver você hoje eu achei que tá acitado e ver igual rafa porque ele vive do esporte mas vou chegar até aqui é hoje vai só que eu passei com muita coisa também é a história triste tá ligado porque não sei não não exatamente tem que fazer acontecer não importa o que você faz se você tem condição ou não não pode existir exatamente para você acreditar tudo na vida se acreditar você acreditar tipo você quer ser empresário é acredita não é que se eu não sei lá um cara que inventa alguma coisa acredita no bagulho vai no hotel é fácil nada bem fácil é a época de quando você tem que focar mesmo no campeonato no céu ou já liguei que eu te falei eu liguei eu vou embora vou comer de tudo mano faltando 10 dias para o bagulho ele falou você não vai eu falei que não eu tô trampando aqui cair tô vazando vou para agora a paladaria brasileira e vou comer aí ele pegou e falou não vai não é foda às vezes tem dia tipo assim acontece alguma coisa de ruim sabe sei lá alguma coisa que não tava fazendo nada não se desanime aí tipo você pensa porra mano foda-se tudo não sei isso aqui só que nessas horas que tipo o cara que tá assistindo aqui vai se destacar no campeonato tem a cabeça boa e fala não vai foda-se pode cair o mundo do meu lado mas eu vou continuar no meu grande é isso que faz o atleta evoluir o coach tem que entrar na mente exatamente exatamente o renato fez comigo eu tava na construção na paulina maior calor e em preparação tipo você precisa ter alguém de lá sozinho mano você não falou ninguém faz nada sozinho ninguém mano mas o gol foi mais sentindo da coisa é só tô terminando fritar o frango tô pronto cara eu não sei que o Gustavo tomou banho hoje já é domingo mano só de sábado não é cá mano ele acordou hoje pensando que era sábado cara ele falou tomar um banho eu falei ó deixa tá evoluindo já tem essa semana já foi dois banho ó não 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 tá gastando a pele não você passar um sabonete de leve não afeta a pele não mano mano gente não usa ele tá usando um lenço umedecido o gol ó cuida da pele com creme mano é quem tem dois banhos deixa eu falar uma coisa fiquei seis dias na casa desse cara aqui lá em Boston se abrir o armário do banheiro assim eu nunca vi tanto creminho na minha vida creme pra mão, creme pro pé, pro cabelo depois eu aqui sou foda deixa é porque eu tomo muito banho mano aí pra não gastar a pele eu uso creme tem que gastar a pele né, sabonete não, mas de boa se começar a feder muito a gente avisa o único cara podre que tem aqui se chama Rafael Brandão ah, mas aí é devido a dieta né é, será? sei lá o que acontece aqui dentro eu acho que apodreceu eu acho que faltou comida ontem ele deve ter comido uma pomba podre então é aí mano, os caras da integral o time V inteiro aqui vai me ver competir hein mano aí Alex Giga, tamo junto aqui joga mesmo joga mesmo joga mesmo caralho mano vixi cê é louco agora vai caralho pariu nossa Vamos lá. Se você procurava alguma coisa pra você, porque a gente acha às vezes, porque a gente acha às vezes. Será que serve? Sei lá, vou separar e ele experimenta, né? Sim. Eu espero que você veja no stage de Olimpíada um dia, né? Sim. Sim. Você tem um grande Remy com todos esses caras, né? Sim. É grande. Quanto tempo você compete? 4 anos. 4 anos? Sim. Quanto anos? 24 anos. Mano, você tem um futuro, mano. Você tem um bom futuro. Você tem um bom tamanho aqui. Sim. O que é o trás? Ele vai na praia na frente. Você vê que aqui, aqui, você tem um pouco mais aqui, né? Sim. Mais braços, mas... Quanto tempo é o Nathan? 28 anos? Ele é velho, né? Ele é velho. Quanto tempo ele tem? 30 anos. Ele é velho, sim. Ele é velho. Ele é velho. É um bom tamanho, mano. O que você tem? 2,25? 2,25? 2,45? Ou 2,50? É um bom tamanho. 2,50. É um bom tamanho. É um bom tamanho. Mais... 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 Ele falou que você vai chegar no Mr. Olimpio, irmão. Ele falou que você vai chegar no Mr. Olimpio, irmão. Porque quando ele vai chegar no Mr. Olimpio, eu quero dizer... Eu quero dizer que eu conheci esse cara. Olha, o Rafa, você não é reconhecido aqui. Obrigado, mano. Boa sorte. Espero que eu vejo você em Vegas um dia. Sim. Obrigado. Ele... 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 Oh, oh, oh And we never, never stop Music bumpin', we just keep on rollin' Oh, yeah No, we never, never stop Shake, shake, shake your heart into the mornin' Oh, mmm Let me hear you say I'm ready Uh-huh, come on Now slide, slide, slide to the bar Shine, shine, shine like a star Let me hear you say I'm ready Uh-huh, come on Now slide, slide, slide to the bar Shine, shine, shine like a star Yeah I said I'm gonna see ya Slide, slide, slide I said I'm gonna see ya Shine, 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 mmm Always on tonight Throw that thing from left, right, side to side Yeah Uh-huh All my friends are here Play my favorite song right there all time Ooh-uh-uh And we never, never stop Music bumpin', we just keep on rollin' Uh-uh Look at the guys, come out of Dunkin' Donuts right there And now you don't love me Some chocolate with pie Some sneakers also Rockette These sneakers have a look great Some sneakers are auch These sneakers are the caramel All hoods are world class So buddy olha isso aí quem encheu o físico do ano vai ficar cheio a família chegando com a comedora de repente ele aparece com sorvete se pode ser nervoso mas não ver se ponto eu quero ver o ponto que vai sair daqui ó entendo na tênis em o 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